Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Fat Goldfish. Na realidade, esse não é um vídeo extra que eu estou fazendo nessa semana. Hoje é um dia muito importante para a gente da Sociedade Brasileira de Kings, porque a gente abriu hoje o nosso formulário de inscrição para o show virtual de Kings. Então, se você pretende participar desse show, vai lá no site da SBK, que é o www.sbkings.com, vai na parte de membros. Se você ainda não é um membro, você pode se filiar à sociedade, é completamente gratuito, basta que você faça seu login lá e você vai ter acesso a essa ficha de inscrição. Então, eu tinha feito já um vídeo, que era um vídeo exclusivo na realidade, dando recomendações e mostrando para as pessoas como preparar o material, como fazer a filmagem dos peixes para que eles possam participar desse concurso. E eu achei bacana postar aqui também no meu canal para ajudar a divulgar o show, até para aquelas pessoas que estão na dúvida se o peixe dela pode participar ou não, ou se ela tem os recursos necessários lá, o aquário, a filmadora, esse tipo de coisa. Então, eu vou mostrar para vocês qual é o equipamento mínimo que vocês precisam para poder participar desse show. Então, se você tem intenção ou quer saber o que precisa para participar desse show virtual de Kings, dá uma olhadinha aí nesse vídeo. Valeu, pessoal, e boa sorte para todos vocês que vão participar desse show. Grande abraço. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à Sociedade Brasileira de Kings. O vídeo de hoje é um demonstrativo para as pessoas que pretendem participar do show virtual de Kings que está sendo organizado pela Sociedade Brasileira de Kings. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para você quais equipamentos você precisa ter para poder enviar o material do seu peixe para que ele possa participar desse show e ser julgado da maneira correta. Para começar, a pessoa que quer participar com o seu peixe, esse peixe tem que fazer parte de uma variedade distinta. Então, na lista de variedades da Sociedade Brasileira de Kings, vocês vão encontrar aí mais de 20 diferentes variedades de Kings. Cada uma delas vai possuir sua ficha técnica. Então, de acordo com a variedade do seu peixe, você vai escrever esse peixe de acordo com aquela variedade. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer para se inscrever é enviar o preenchido, o formulário de inscrição, que vai estar disponível no dia 5 do 10, e ela vai receber um número. Esse número, por exemplo, quem estiver concorrendo com fenteios vai pegar um F001, 002, 003 e aí vai. Esse número que você pegar, ele é muito importante. Quando você for fazer a filmagem do seu peixe e as fotos do seu peixe para enviar para a sociedade brasileira, e eu vou mostrar no final do vídeo como você vai enviar esse material para a gente, tem que constar nas filmagens do aquário o número do seu peixe. Então, você vai pegar, colocar com a free fita crepes ou fita durex, no aquário, o número de participação do seu peixe. Tanto no aquário, que você vai utilizar para fazer as filmagens e as fotos, como nessa pequena bacia. Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer para estar participando dessa competição é receber o seu número, o número de inscrição do seu peixe. Quanto aos peixes, a gente está fazendo apenas para peixes adultos ou jovens adultos. Isso é, se for a variedade alongada, como o Cometa, como o Shibunkin, como o King Comum, o tamanho mínimo para participar desse show é de 8 centímetros. Se for as variedades Fence, que são aquelas variedades arredondadas, como o Ryukin, como o Hanchu, como o Oranda, como o Tosaken, e aí vai, você vai precisar ter, no mínimo, 8 centímetros de tamanho de peixe em comprimento para que ele possa participar dessa competição. Então, essa competição não está aberta para peixes pequenos, apenas para peixes adultos. No ano que vem, nós pretendemos refazer essa competição, esse SV, Caixa ou Virtual de Kingos, e pretendemos fazê-lo duas vezes ao ano. Na primeira, mais próximo ao começo do ano, a gente vai fazer apenas para peixes de um ano ou abaixo de um ano e, no final do ano, nós vamos fazer para peixes adultos. Então, vai ter dois shows virtuais de kings aí por ano. Para você fazer a filmagem do seu peixe, para enviar para a gente, você vai precisar de um aquário, como esse daqui. Esse aquário daqui, se eu não me engano, ele tem 30 centímetros de largura. Pode ser aí um aquário de 30 centímetros, 20 centímetros de largura. O fundo do aquário tem que ser preto ou azul. Então, se o seu aquário de vidro não tem fundo, pega aí uma cartolina preta, alguma coisa, e cola no fundo desse tanque. Se você, principalmente, está participando com peixes de coloração negra, como o Black Moor, por exemplo, é bom que você coloque um fundo azul para que a gente possa observar esse peixe da maneira correta. Você coloca um peixe de coloração negra com um fundo escuro, vai ser difícil para a gente analisar esse peixe da maneira correta. Então, você vai precisar de um aquário com um fundo azul ou preto. E nesse aquário, você vai colar com a fita durex uma régua para que a gente possa ter uma ideia do tamanho do seu peixe. Então, vai ter uma régua, como essa daqui que eu colei nesse aquário. Vai ter o número do peixe aqui, que tem sempre que sair na filmagem, o peixe vai ser desclassificado. E o aquário que você vai precisar. Fora isso, fora esse aquário, esse aquário para a gente fazer a filmagem da visão lateral do peixe. O peixe tem que ser filmado dos dois lados, do lado esquerdo, na lateral esquerda e na lateral direita. E o tempo de filmagem do peixe nesse aquário vai ser em torno de um minuto. Como você vai filmar o seu peixe? A gente vai utilizar uma ferramenta que está disponível para praticamente todo mundo hoje em dia. Está fácil o acesso, que é o telefone celular. As filmagens que eu vou fazer aqui nesse aquário vai ser justamente com o meu telefone celular, que não é lá nenhum iPhone, nenhum Samsung, nem nada. É um Sony, entendeu? Não é lá um grande telefone. E é ele que eu vou utilizar para fazer as filmagens do meu peixe e as filmagens que eu vou apresentar para vocês no final desse vídeo. Os peixes são julgados pela visão lateral e pela visão superior. Outra coisa que você vai precisar para fazer essas filmagens é justamente uma pequena bacia para você fazer a filmagem da visão superior do peixe. Essa bacia pode ser branca ou ela pode ser azul. Toda a lista desse equipamento que eu estou mostrando para vocês eu vou escrever no final desse vídeo para que vocês possam anotar. É assim, parece complicado, mas não é. Depois que eu tiver feito tudo aqui vocês vão entender direitinho como funciona. Mas eu tenho certeza que é menos complicado fazer isso do que pegar seus peixes, arrumar uma guia para atravessar de um estado para outro com eles para poder participar de um show ou alguma coisa assim. A ideia desse show justamente é trazer os membros para que eles possam participar, para que eles possam apresentar seus peixes. Isso para a gente é importante. Que as pessoas participem e que os peixes delas sejam julgados de uma maneira honesta e imparcial. Eu particularmente, assim como os outros membros fundadores dessa sociedade, a gente não tem rabo preso com ninguém, com empresa nenhuma, com fornecedor nenhum. A gente faz isso porque a gente gosta. Então esses peixes vão ser julgados de modo imparcial. Outra coisa que é bacana de ter para que a gente possa apresentar melhor o nosso peixe é uma boa iluminação para esse aquário. Então se vocês tiverem aí uma lâmpada de aquário qualquer, como essa daqui, utilizem essa lâmpada para que vocês possam ter uma boa iluminação para filmar o peixe de vocês. Vocês vão precisar encher esse aquário daqui e colocar o peixe de vocês para filmar. Encham esse aquário com a mesma água que o peixe já está. Assim vai evitar estresse, o peixe vai nadar bem, esse tipo de coisa. Então o que eu vou fazer agora é sinfonar a água aqui desse meu tanque para dentro desse aquáriozinho aqui e depois eu vou selecionar o peixe e vou fazer as filmagens com o meu telefone celular. Agora que eu já enchi esse aquário que eu vou utilizar para apresentar meu peixe com a água do próprio aquário que o peixe está, eu vou colocar o peixe aqui dentro desse aquário. Eu vou pegar esse peixe com a mão mesmo, eu já tenho o costume de fazer isso. Se você não tem costume, eu aconselho que você utilize uma redinha. O Cláudio é um peixe de peixe bem mansinho. Já estou acostumado a trabalhar com ele. Coloca o peixe no aquário e espera um tempinho, porque por enquanto você colocar esse peixe nesse aquário, ele vai... Obviamente ele foi para um lugar diferente, um lugar que ele não está acostumado, ele pode ficar um pouco mais agitado e tal. Então espera esse peixe se acalmar, ele começar a nadar normalmente para esse tanque e você pode a partir daí fazer as filmagens desse peixe. A primeira coisa que eu fiz para começar a fazer a filmagem desse peixe com o meu telefone celular foi deixar acesa apenas a luz do aquário. Eu apaguei todas as outras luzes aqui e preferencialmente, se possível, é legal que você faça essas filmagens à noite, porque assim você não vai ter reflexo aparecendo nesse aquário, se você tem apenas a luz do aquário. Mas como é só um demonstrativo, eu vou fazer dessa maneira mesmo e eu vou mostrar para vocês o resultado no final. Eu estou acompanhando aqui o tempo de filmagem também no meu telefone, porque o que nós precisamos é de uma filmagem de mais ou menos um minuto para a gente ver como é que esse peixe está. Não tem pressa, pessoal. Vai fazendo a filmagem até que você tenha certeza que você conseguiu um material bom, que o peixe você conseguiu mostrar os dois lados do peixe bacana, que apareceu bem as nadadeiras do peixe. Eu já consegui pegar as imagens que eu queria. Se você fez a primeira vez e você acha que não ficou legal, tenta fazer de novo até que você consiga os resultados bacanas mesmo. Assiste. Na hora que estiver bom para você, provavelmente vai estar bom para as pessoas que estiverem julgando esse vídeo. Quando eu já estiver satisfeito com os vídeos que eu fiz do meu peixe, eu tenho que tirar a foto dele. Eu vou utilizar também a câmera do meu telefone celular. E é aquele negócio, pessoal. Tira bastante foto e depois envia aquelas fotos que você achar que ficou mais bacana. Eu vou precisar de três fotos, basicamente. Uma foto da lateral esquerda, uma foto da lateral direita e uma foto superior do peixe. Então são três fotos. Tirem quantas quiser e depois selecione aquelas que vocês gostarem mais. É realmente um trabalho de paciência. Mas a gente vai precisar receber foto boa. Você pode utilizar também uma câmera digital. Depois que você está satisfeito com as fotos que você tirou do seu peixe, esse é outro detalhe importante. Para a gente saber que esse peixe ele é realmente seu, nós vamos precisar de uma imagem sua com o peixe. Então essa foto extra que você vai enviar sua com o seu peixe, ela não é para divulgação nas nossas mídias sociais. Nós não vamos expor a imagem de ninguém. Essa imagem de você com o peixe, ela é apenas para uso dos juízes da sociedade brasileira de Kingle. Depois que você já estiver satisfeito com as imagens que você fez na lateral do seu peixe, depois que você já tiver tirado as suas fotos, você pode tirar a água daquele aquário, colocar numa pequena bacia com o número do peixe. O número do peixe está aqui, também colado nessa bacia. É importante que a gente saiba sempre qual é o peixe que está concorrendo para que a gente não cometa nenhum engano quando a gente estiver julgando esses peixes. Então nas filmagens é muito importante que contenha o número e esse número vai estar ligado justamente a você no nosso registro para a gente saber que o peixe realmente pertence a você. Outra coisa que as pessoas perguntam é, será que eu tenho que usar meu telefone celular ou eu posso utilizar, por exemplo, uma outra câmera digital, uma câmera um pouco melhor? Sim, você pode. Quanto melhor for a qualidade da imagem que você conseguir enviar para a gente, mais fácil vai ser para a gente julgar o peixe. Vídeos, por exemplo, fora de foco ou com muito reflexo vai ser mais difícil para que a gente julgue. Embora esse show virtual seja uma ideia sensacional, ela nunca vai se comparar a um show real onde as pessoas vão trazer os peixes dela, os juízes vão estar observando ali diretamente o peixe. O juiz pode movimentar o peixe para ver realmente todas as estruturas, algumas estruturas às vezes que chamam mais a atenção daquele juiz, ele pode dar um destaque maior e observar aquela estrutura melhor e isso a gente não vai ter condições de fazer em um show virtual. Mas mesmo por isso que é importante que você mande para a gente um material com a melhor qualidade que você possa enviar para que a gente não cometa nenhuma injustiça. A nossa ideia não é essa. Como eu já falei, é julgar esses peixes de modo imparcial de acordo com os estándares para aquela variedade, de acordo com as fichas técnicas da Sociedade Brasileira de Kings que estão descritas aqui no site na parte de variedades e fichas técnicas. Então agora eu vou fazer a filmagem desse peixe superior e mostrar para vocês as estruturas que é importante destacar. Quando você for ver a ficha técnica de cada uma dessas variedades, você vai perceber que existem notas que são dadas pela visão superior e notas que são dadas pela visão lateral do peixe. Algumas variedades, por exemplo, como o Ranchu, como o Bolha, como o King e o Pompom, eles têm um peso de nota muito grande quando observado por cima, por visão superior. Então é importante, lembra sempre que pelo menos em alguns momentos durante a filmagem você pegue o número de inscrição do seu peixe para a gente saber que peixe é esse para que a gente não faça confusão. Então agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como ficaram as imagens que eu fiz e como ficaram as fotos que eu fiz prontas já para envio, para me enviar aí para a Sociedade Brasileira de King se eu estivesse me escrevendo como participante. Dá uma olhada aí. E aí Se inscreva no canal. 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 Depois que seu vídeo estiver pronto e você estiver satisfeito com as imagens que você conseguiu pegar, você pode fazer um upload desse vídeo na sua conta do YouTube. Se você ainda não tem uma conta no YouTube, você pode utilizar o seu endereço de e-mail para abrir um cadastro no YouTube e você vai poder enviar vídeos para lá. Depois que você enviar os seus vídeos para o YouTube, você vai, num e-mail, enviar para a gente qualquer link do seu vídeo no YouTube e junto desse e-mail as fotos que a gente precisa do seu peixe. E quando você fizer isso, a gente vai enviar para você um e-mail de volta falando que a gente já conseguiu observar todo o material que você enviou e que sua inscrição está concluída. Você não precisa fazer mais absolutamente nada e você também não precisa nos perguntar mais absolutamente nada. É aquele material que você enviou e pronto. Depois disso, os resultados vão ser divulgados no dia que está descrito aí no nosso cronograma. É uma data em dezembro que nós vamos divulgar os resultados dessa competição. E os peixes, os cinco primeiros campeões de cada categoria, vão ter suas fotos também descritas na parte de campeões aí do site da Sociedade Brasileira de Quinhos. Em uma área que vai ser aberta não apenas para membros, mas para todas as pessoas que quiserem ver. A gente vai abrir um novo tema no nosso fórum, que é justamente para essa parte de competição. E as dúvidas que vocês tiverem sobre essa competição, vocês podem colocá-la no fórum, que alguns de nós aqui, membros da Sociedade Brasileira de Quinhos, nós vamos ajudar vocês a sanar essas dúvidas. Um grande empecilho em todas essas competições que acontecem no mundo afora é justamente as distâncias, é o transporte desse peixe. E o que a gente quer criar com essa Sociedade Brasileira de Quinhos é uma sociedade moderna e que a gente possa utilizar todos os recursos que estão à nossa mão para que a gente possa fazer um show honesto de Quinhos e imparcial, como eu já citei antes. Torne-se membro da sociedade, caso você ainda não é. Ajuda a gente a propagar essa ideia, porque eu tenho certeza que é uma coisa muito interessante para aquelas pessoas que têm Quinhos no Brasil. Muito obrigado a todos. Se tiver alguma dúvida, não esquece de colocar lá. Valeu! Obrigado!